Oi gente, hoje vamos fazer uma receita incrível, é um repolho super delicioso com milho. Para os ingredientes vamos usar 350 ml de leite, uma lata de milho, uma colher de sopa de amido de milho, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma cebola picada, três dentes de alho, um tomate, duas cenouras, a metade de um repolho, cebolinha a gosto, pimenta do reino a gosto, açafão a gosto, meia colher de sopa de sal. No liquidificador vamos colocar o milho, o leite e vamos bater por dois minutos. Dois minutos depois desliguei o liquidificador e vou acrescentar o amido de milho e vamos bater por um minuto. Numa panela vou colocar a manteiga, a cebola, o sal e o alho. Agora que refogou bem, vamos colocar o tomate, a cenoura, o repolho. Agora vamos adicionar a mistura do liquidificador, cebolinha verde a gosto, pimenta do reino a gosto, açafrão a gosto. Vamos misturar bem, vamos tampar em fogo baixo, vamos deixar cozinhar por cinco minutos. E ficou pronto. E olha que delícia, gente! Também é delicioso num pão com um pouquinho de presunto, alface e tomate. Eu espero que vocês gostem da receita, muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus! Tchau, tchau!